Essa é pra todos os apaixonados do Brasil Que amor é esse? Que chega de noite e vai embora de dia Que rouba minha paz, mas vinda a alegria Por que será que mexe comigo assim? Que amor é esse? Que tem um jeito doce de me conquistar Sem ela eu sei que já não posso mais se lidar Por isso eu decidi o que eu quero pra mim Que amor é esse? Que desde que eu só me acompanhou Eu era inocente e ela me beijou Fiquei apaixonado por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte pro meu coração Eu falo eu te amo, ela não diz não Mas se ela não me ama, eu já sei quem me quer Alô moçada do coração apaixonado Chega pra cantar pra gente nossos amigos Sandy e Ronaldo Alô Sam, vamos soltar o som Junto com nossos amigos Ronaldo, os calungas ponto com Alô moçada do coração apaixonado Mas que amor é esse? Que tem um jeito doce de me conquistar Sem ela eu sei que já não posso mais ficar Por isso eu decidi o que eu quero pra mim Que amor é esse? Que desde criança me acompanhou Eu era inocente e ela me beijou Fiquei apaixonado por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte pro meu coração Eu falo eu te amo, ela não diz não Mas se ela não me ama, eu já sei quem me quer Que amor é esse? Que desde criança me acompanhou Eu era inocente e ela me beijou Fiquei apaixonado por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte pro meu coração Eu falo eu te amo, ela não diz não Mas se ela não me ama, eu já sei quem me quer Este ano produções e eternas Eu sei que é muito forte pro meu coração